O Senhor não abandona os que esperam nele Suas mãos estão abertas pra abençoar Ele sempre socorre os que clamam Só recebe quem pede, só acha quem procura O que bate vê as portas se abrirem E na hora certa o milagre vem Se você precisa de um milagre, Deus tem Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre, então vem Um milagre que você precisa, Deus tem Direção a sua direção, olha meu irmão Deus quer te ajudar a chegar do outro lado Mesmo que as circunstâncias digam não E o fardo esteja muito pesado Não desista, insista meu irmão Siga em frente em direção ao seu alvo Porque Deus não tem limites, seu amor não tem limites também Se você precisa de um milagre, Deus tem Vamos cantar, irmão Deus tem um milagre certo na hora certa pra você também Deus tem um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém Estou falando de alguém que te ama Alguém que te chama Se você precisa de um milagre, talvez Se você precisa de um milagre, talvez O milagre que você precisa, Deus tem Alguém que você precisa, Deus tem Amém.